Bem, bem o Rubens Cardoso, aí o Márcio Mossoró, vai bem no lance, levou a marcação do Lucas, toca mais no meio pro Rubens Cardoso, pode até bater cruzamento e ar-lhe com o peito. Olha o Fernandão aí, pra chutar, bate pro gol, é gol! Gol! Do Internacional! Fernandão é o nome do gol, na marca de 12 minutos e 30 deste segundo tempo, Fernandão, o goleador colorado, no lance, olha só, e Arley com o peito, Bolívar com o peito, faz a proteção, e Fernandão solta o pé, solta a bomba pra cima do Marcelo, que nada pôde fazer, larga na frente o colorado, olha o lance outra vez, e Arley? Bolívar, não deu pra chegar o Escalona, e aí o Fernandão, Pereira abriu o compasso, a bola passa por entre as pernas do zagueiro gremista, e o Marcelo vai, mas não consegue impedir, agora, Internacional, pula na frente pra festa da torcida colorada, 1 a 0 no clássico aqui no Beira-Rio. Olha aí, cobrança de falta pro Marcelo Costa, bom toque! Gol! Do Grêmio! Pedro Júnior é o nome do gol! Na jogada ensaiada do técnico Mano Menezes durante a semana, ele fez treino secreto, mas ele ensaiou o que tinha que ser feito, e a bola muito bem colocada, a defesa do Inter não foi, Pedro Júnior, antes do goleiro Klemmer, pra decretar o empate, olha só, bola na cabeça, a defesa do Inter fica reclamando, impedimento no lance, o Pedro Júnior não quer saber, não tem nada que ver com isso, meteu a cabeça pra desviar do Klemmer e marcar a igualdade no placar, que é a vantagem do Grêmio no campeonato, 1 a 1 o título é do Grêmio, que gol importante este do Pedro Júnior, é um título que o Grêmio vai conquistando, a última conquista do Grêmio tinha sido em 2001, em cima do Juventude, depois não tinha chegado a nenhuma das quatro finais, apita Leandro Voadem, o Grêmio é campeão gaúcho de 2006!